Qual é o jeito certo de se precificar um terreno? Bom dia, eu sou o Rafael Yanchi e no vídeo de hoje eu vou te contar então qual que é o jeito certo pra você precificar um terreno pra você fazer um bom investimento. Eu espero estar falando aqui com investidores, investidores que querem fazer lucros reais nos seus investimentos. E nesse caso, se você é esse investidor, você precisa ter certeza que ao comprar esse imóvel, você está comprando o imóvel e você avaliou esse imóvel pelo valor real dele. E existem duas formas de se fazer uma verificação de qual que é o valor desse imóvel. Na verdade existem mais formas do que essas duas, mas eu vou te explicar essas duas pra ser mais simples esse vídeo pra que você entenda cada uma delas e consiga fazer melhor as suas avaliações. Existem duas formas. A forma através do método comparativo, ou seja, você faz uma pesquisa de mercado e você faz uma comparação entre os imóveis vizinhos. Nesse caso, como nós estamos falando de terreno, você pega os terrenos vizinhos que estão anunciados ou que foram vendidos nesse período de tempo, num curto período de tempo, e aí você faz uma comparação entre esses terrenos e o terreno que você quer comprar. Essa é uma das formas, um dos métodos. O segundo método é o método involutivo, que eu também chamo de método de máximo aproveitamento eficiente. Na verdade não somente eu, mas todos os pensadores, todos os intelectuais que falam sobre isso, eles também ensinam dessa forma. Sendo que aqui eu não quero ser super técnico, eu quero te mostrar essas duas formas pra você conseguir fazer análises melhores, pra fazer investimentos melhores. Mas então, dito isso, tem essas duas formas. Através da pesquisa de mercado, através da comparação, e através do método involutivo, através do máximo aproveitamento eficiente. O que é esse máximo aproveitamento eficiente? Bom, basicamente você vai fazer um projetinho, você vai fazer uma análise de viabilidade econômica pra verificar se vale a pena ou não construir um imóvel sobre esse terreno. Então, nesse caso, você vai pegar esse terreno e vai verificar quanto pode ser construído nesse terreno em área construída. Então, você vai verificar quantos métodos quadrados pode ser feito. Depois disso, você verifica, através de uma pesquisa de mercado, através do método comparativo, quanto que você pode vender os imóveis construídos. Porque pode ser um prédio ou pode ser uma ou duas casas. Nesse caso, você então verifica qual que é o valor de venda desse empreendimento. Aí, você verifica também qual que é o custo pra construir esse empreendimento. E aí, se você reduzir o valor de venda do custo, você tem aí um valor potencial de qual que é o valor do terreno. Sendo que nesse custo, você vai embutir o lucro que você quer ter, você vai embutir os gastos com imposto de renda, com corretores. Então, tudo isso tem que entrar nesse cálculo. E aí, através dessa análise de viabilidade econômica, você vai ter um valor do terreno. Bom, pra mim, que quero pensar como sendo um investidor, como sendo um incorporador, eu preciso usar essa análise através do máximo aproveitamento eficiente. O análise através do método comparativo, ele não vai me dar base suficiente pra saber se o investimento é lucrativo ou não. Pra mim saber se esse investimento é lucrativo ou não, eu preciso usar o método envolutivo, eu preciso usar essa análise de viabilidade econômica, esse máximo aproveitamento eficiente. sendo que eu expliquei em uma série de vídeos já como que você pode fazer essa análise de viabilidade econômica. Então, procura aqui no meu canal que eu já fiz uma série te explicando sobre isso. Foi bem na época que eu tinha acabado o meu TCC, então eu fiz o meu TCC nessa área e nessa série de vídeos eu vou explicando passo a passo como que eu fiz essa análise. Sendo que você deve fazer também essa análise pra identificar qual que é o real valor do terreno pra você que quer ser um investidor. Porque assim, você pode comprar um terreno você mesmo querer construir ou você pode comprar um terreno pra depois trocar ele por área construída. E se você fizer isso, você tem que saber qual que é o valor que vale esse terreno para o incorporador. O valor que vale pra o incorporador não necessariamente é o valor que vale pro vendedor. Então, tem esses dois valores que eles no longo prazo eles tendem a se eles tendem a ser iguais. Eles tendem a se equilibrar. Mas no curto prazo eles não são equilibrados. Então, pode ser que através da pesquisa de mercados de terreno você encontre o valor de 200 mil pra um terreno e pode ser que através dessa análise de viabilidade econômica através do método involutivo você encontre o valor pro terreno de 400 mil. E nesse caso você vai saber que pô, interessante através do método involutivo eu sei que vale 400 mil mas através do método comparativo eu sei que vale 200 mil. nesse caso se você conseguir comprar esse terreno por 200 mil realmente você vai estar fazendo um bom negócio. Mas se por o contrário se através do método involutivo você souber que vale 200 mil e através do método comparativo você descobrir que está sendo vendido e que está valendo 400 mil nesse caso não vai ser um bom negócio você fazer esse investimento porque aí quando você for trocar por área construída ou quando você for vender esse imóvel ou quando você mesmo for construir talvez esse imóvel não valha mais os 400 mil porque é porque pra construção não tem esse valor mas eu acho bem eu acho bem eu acho bem eu acho difícil de acreditar que na verdade não isso é possível de acontecer é possível que tenham regiões onde os vendedores estão supervalorizando os seus imóveis estejam elevando o valor do terreno sendo que o importante mesmo é você como investidor fazer essa análise de viabilidade econômica e ter esse real valor para a incorporação para a construção e aí sim tomar decisão em base nesse valor se tiver acima desse valor pra você não serve você só vai comprar esse terreno só vai entrar nesse investimento se o valor tiver abaixo desse valor que você encontrou através do método involutivo que você encontrou através dessa análise de viabilidade econômica aqui é o Rafael Yante eu espero não ter dado muitas voltas aqui mas o assunto é bem simples tem um método comparativo tem um método involutivo se você quer investir e quer ser um investidor nesse negócio você precisa fazer essa análise pelo método involutivo pra ter certeza se vale a pena ou não entrar nesse negócio e é isso eu vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo se gostou do vídeo deixa aqui embaixo um comentário assina o canal no youtube e a gente se vê na próxima até mais tchau 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 tchau